Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui com a Spirit Nossa, faz tempo que eu não jogo de Spirit aqui no canal e caramba O meu último vídeo com a Spirit deu mais de 8 mil views, velho Tá maluco, mano Enfim, gente, é uma killia muito divertida de jogar Ela é bem chata de se enfrentar É uma killia do demônio, tipo, ela é feita pra matar você do coração mesmo E ela é bem divertida, muito legal mesmo Então, eu tô aqui com essa build Que é a buildinha Que eu vou usar uma buildinha diferente hoje, olha só Que é a buildinha full totem, gente É a buildinha que consiste no Devour Hope Que quando eu engancho um cara, eu tenho que estar a pelo menos 24 metros do ganho depois Que quando salvam, eu tô a 24 metros, eu ganho um token Aí conforme eu vou ganhando todos, com 2 tokens eu ganho um boost de velocidade Com 3 tokens, eu derrubo o cara numa porrada só E com 5 tokens, eu consigo dar more no survival Ou seja, com 5 tokens eu derrubo numa só E ainda dou more no survival Então esse breakzinho aqui que se der certo, meu amigo Faz um estrago do cacete, mano Aqui o Rex Hunted Ground Que é o seguinte, quando tem 2 tokens enfeitiçados Se alguém quebrar um desses dois Aí o cara, todo mundo fica exposto por 1 minuto, tá ligado? Esse perk aqui é o perk troll Porque o cara explodiu o totem E aí eu consigo matar todo mundo em um hit só Então isso pode resolver a partida tranquilamente Aqui o Rex The Third Seal Que, vamos supor, deu hit no survival e ele fica totalmente cego de tudo De qualquer hora ele fica cego Então é bom pra enganchar o cara, tá ligado? Enganchi o cara E ele não sabe onde o cara tá enganchado, tá ligado? Basicamente isso Esse foi um exemplo, né? Então esse perk aqui, se der certo, é bem interessante E aqui o Rex The Third Seal Pra, basicamente, proteger todos esses totens Que quando o cara toca no meu totem É... explode Faz uma explosão na minha tela assim E eu sei que ele tá tocando no meu totem E ainda demora mais pro cara conseguir fazer Então é basicamente a proteção dos meus totens, né? Aqui eu vou com o Prey Beds Que vocês tão sabendo muito bem como é que é esse addonzinho Que eu já usei em dois vídeos aqui Que eu tiro o barulho da espirite Então, basicamente, o resumo desse addon é Demônio Tem aqui o Mother Daughter Ring Que é o anel de mãe e filha Que aumenta, simplesmente, aumenta a minha velocidade Enquanto eu tô no phase walk Então, combando com um addon de eu não ter barulho Eu fico rápido pra cacete Sem ninguém saber que eu tô enxergando Então, meu Deus do céu E, então é isso, gente Bora pra destruição Ok, bora lá Olha esse mapinha aqui Não vai ser difícil de proteger os totens, não Até porque eles tão bem perto E eu tô com esse addon de velocidade Então, putz Putz Já viu o carinha ali na direita? Tá por aqui Ah, pra onde ele foi? O cara vazou, mané Nossa, eu esqueci de usar o poder no iniciozinho Tinha que ter usado, velho Dei mole, mano Dei mole, dei mole, dei mole Pode ser que tenha alguém em algum totem já mil, velho Não, ninguém pra cá Nossa, eu vi duas pessoas E agora as pessoas sumiram Caralho, vamos naquele gerador lá Ah, eu tô com... Com... Emoção da caçada, né Quando alguém toca no totem Eu vejo, né Então... É, eu esqueci desse detalhe, velho Eu esqueci desse... Ó, tocaram no meu totem, ó Tocaram no meu totem Como demora um pouquinho Eu posso esperar o poder carregar e chegar lá Eu acho que eu posso Deixa eu ver Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho No... Ui Uh, beleza Caralho Tremi na base Agora eu achei que não ia dar tempo, velho Nice, porra Calma, cadê os caras? Ué Ah, não Eu fiquei procurando no barbecue, acredita? Acredita que eu fiquei procurando no barbecue? Por que eu não sei o poder nesse gerador, velho? Vamos morrer Eita porra Quase que eu tomei um susto, tá? Quase que eu tomei um susto, velho Juro Ele vai farmar ela? Não é possível Tá, fuck Eu não sei em quem eu vou Muita gente Ah, velho É muita gente pra ir, velho Calma aí, velho Caralho Tá Peguei ele aqui Vamos ver se eu Já consigo ir na... Eu tô sem nada Eu só tô com um totem É que esquisito jogar assim Fazia tempo que eu não fazia uma build diferente Pra ser sincero, velho É muito legal tu fazer uma... Eu vou trazer vários vídeos assim, velho Com várias builds diferenciadas Porque O jogo fica bem divertido, mano Tá ligado? Hello Oi Ligou pra cá e vou voltar Caralho Caralho, velho Que viagem, mano Beleza Era ela que eu... Era ela que tava enganchada, né? Whatever Ainda bem que eu não tinha DS, pelo menos Não tocaram e não tocaram Só tocaram naquele lá, velho Agora vamos voltar lá Tocaram no meu totem Ah, merda Eu concentrei muito Pena que ele saiu na hora Vamos lá Ele deve ter ouvido chegando Porque dá pra ouvir a espirito chegando, velho Que merda Ok, salvaram já Ah, vou ficar parado Pronto Easy peasy É só parar, velho É simplesmente parar Só isso Tocaram no meu totem Não tocaram? Não tocaram? Tocaram Deve ter tocado Meu Deus, que merda Meu Deus, agora dei mole Vamos destruir meu totem Ah, não Espero que seja o rented ground Porque dois deles são o rented ground Então a probabilidade de ser maior Mas não sei, né? Destruíram? Destruíram qual? Foi o... Uau Devour Hoop, é sério? É sério, amiguinho? Eu podia ir nela e matar, né? Mas vamos deixar a partida rodar mais Até porque Foram cinco... Faltam cinco geradores ainda Vamos descer lá Porque o cara tá quase acabando O gerador lá embaixo Tentar dar um catch nele Tentar não, né? Vamos dar um catch nele Beleza Tem um gancho ali? Tem Não, não é aqui não Mas é ali tem Tá de boa Tá suavinho, tá suavinho Tem um totem aqui também Super bem escondido por sinal Pô Tá bom esse totem Tá Eu fico procurando barbecue Vamos tentar voltar lá no outro gancho, né? Porque provavelmente já vão estar lá Pela lógica do game Não, não tô não Coisa engraçada Vamos dar uma chutada aqui então Ah, é porque eles estão cegos, né? Verdade Eles estão cegos Eles não sabem que o cara tá ali Eles não acham o cara Oi, tudo bom, mano? Tudo bom, velho Vem cá Ah, vamos ao poder, vai Putz, eu doi mole Achei que ele ia voltar Só que ele continuou correndo reto, sério Eles survival me bugam, mano Juro What? What? Tudo bom, velho? O cara, o cara, o cara tiltou, velho Tiltou, mano Eu tiltaria, tiltaria também Mas é, não foi culpa dos caras Eles não estavam vendo onde o cara tava Ou estavam, né? Não, vendo eles não estavam Mas eles podiam saber Não, mas eles teriam salvo, não é possível Eles teriam salvo Tá, agora eu não sei pra onde ir Ahn, eles estavam se rilando Então eles podem estar Fazendo o que ir pra cá Ah, botaram no cara, pode crer Hello Hello, Margarina Foi pelo espacinho dela Não foi nem pro rastro Eu vou pedir que eu vou pra cá Agora eu vou voltar aqui de corte Ah, ela veio pra cá Jogou bem, jogou bem Beleza, agora vamos só nela aqui Ela travou aqui um pouquinho O negócio Agora eu vou tentar Dar um bait nela Monstro Hello Coitada, velho Coitadinha, mano Tá, velho Logo o meu Devour Hope destruíram, velho É tão legal quando dá certo, mano É tão legalzinho Nossa, agora foi o primeiro gerador só, velho Ó que eu nem tô com a ruína, mano Caralho Tá Ahn Deixa eu ver onde é que eles podem estar agora What? Ah, é lá embaixo Lá também Tô cara do meu totem Ah, tocaram lá embaixo Elas tocaram ao mesmo tempo, velho Ridículos Ridículos É muito provável Ah, não Ele tocou, mas ele vazou Ele ficou com medo de eu ir lá nele Ficou morrendo de medo Ahn Mag subiu, ó Ela vai descer aqui, ó Na minha frente, ó Ah, desceu mesmo Sabia, velho Ah, destruiu o que? Destruiu o meu Ah, o meu 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 third seal Pode Porra, ninguém destruiu o O bagulho lá, velho Que ridículo Que ridículo Tá, agora vamos tentar correr lá Na nela Porque é meio óbvio que ele vai salvar exatamente Hello Vamos enganchar ela, então Ela provavelmente pode ser que ela tenha ADS Mas não sei Ah, não tem Beleza Agora pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Pô, meu 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 Olha, tinha um totem aqui, velho Olha esse totem, mano Olha esse totem Essa porra é o Hunter de Ground Certeza, velho Ninguém merece, né? Foi azar, mas a vida tem dessa, né? Pelo menos se desse certo já ia ser um massacre Que já foi Sem dar certo Ele tá lá, não Tentar correr pra outra porta Ah, nossa, eu vi essa Ah, eu juro que eu vi alguém ali, velho Tá, vai Vamos Vamos pra lá Vamos dar uma olhadinha ali Noto dei Agora vamos voltar pra cá Caralho, quase tomei sujo comigo Sério, que macabra essa aqui, velho Juro Puta que ele é macabra Nossa Ah, a localização das portas tá num lugar muito bom, velho Não tem o que ele fazer, mano Sério, não tem o que ele fazer Não tem, velho Juro Não tem nada que ele possa fazer Vamos ver Ah, aqui É, noto dei Noto dei Aí eu vou e falo isso e ele foge, tá ligado? Vai ficar bem feio Alright Nossa senhora Nem imaginei que ele fosse cair nisso, velho Ele caiu mesmo Caiu mesmo, velho Mas GG, velho Essa build com essa que passa com esses addons é muito Mas muito forte, velho Jesus Christ, velho Agora é só enganchar ele aqui O cara não tá nem me enganando, coitado Desistiram Só a partir daqui foi impossível dele vencer Não tinha como vencer Não tinha como Tipo Era muito difícil dele vencer Eu nem bati sem querer Eu queria tentar atravessar ali Porque antes dá Mas agora não dá mais não pra atravessar aqui, ó Foi isso aqui, ó Você passava, mas agora não dá mais não Porque era bem roubado, velho Então tá aí, galera A partir de Eco Spirit Meu último vídeo de Spirit Deu mais de 8 mil views já Mais de 8 mil? Caralho, mano Você tá maluco, velho Muito obrigado, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo A partir de Eco Spirit Uma build diferenciada Com uns addons bem fortes Que eu já usei em outros vídeos Mas Com essa build bem diferente Então funcionou Super Hiper mega bem Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no meu canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm loved